Olá, meus queridos! A aula de hoje vai ser a correção das atividades da semana passada. A atividade 29 sobre operações de radicais e a atividade 30, que é a semelhança de triângulos. Vou começar aqui com a atividade 29 da página 46, primeira questão. Reduza as seguintes expressões à sua forma mais simples. Na letra A eu tenho raiz de 12 mais raiz de 75 menos 9 raiz de 3 mais raiz de 27 mais raiz de 48. Como é que eu resolvo isso aqui? Então, olha aqui, ó. Primeiro passo é você fatorar cada uma dessas raízes, certo? Você vai fatorar o 12, fatorar o 75, o 3 não precisa fatorar, vai fatorar o 27 e o 48, certo? Quando você fatora, vai ficar o seguinte, o raiz de 12 vai ficar raiz de 2 ao quadrado, certo? Vezes o 3, esse é o raiz de 12, mais raiz de 75, vai ficar o quê? 3 vezes 5 ao quadrado. Aqui eu já fiz a fatoração, só estou colocando o resultado, certo? Menos 9 raiz de 3, como não foi fatorado, você só repete, mais raiz de 27, que é raiz de 3 ao quadrado vezes 3, mais a raiz de 48, raiz de 48, que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, certo? Aí, como é que você vai fazer? Esses que estão ao quadrado, você vai tirar de dentro do radical, certo? Os que não estão ao quadrado, fica dentro do radical. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 3, mais 5 raiz de 3, menos 9 raiz de 3, mais... Aqui, ó, sai o 2, né? Sai esse 2 e sai esse 2, fica 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, então fica 4 raiz de 3, certo? Aí, vamos calcular. 2 mais 5 é 7. 7 menos 9, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. 1 mais 4, 5. Então, aqui vai ser o quê? 5, e aí você repete o radical que está se repetindo, que no caso aqui é raiz de 3, certo? Na letra B, segue o mesmo raciocínio. Você vai fazer o quê? Fatorar o raiz de 125, fatora o raiz de 45, e esse aqui não precisa fatorar, certo? Quando eu fatoro, aqui a letra A, quando eu fatoro o 125, vai ficar, ó, esse 4 aqui eu repito, e o 125 vai ficar como? 5 ao quadrado vezes 5, certo? Mais, esse 3 eu também vou repetir, e o 45, quando eu for fatorar, vai ficar 3 ao quadrado vezes o 5, menos 30 raiz de 5. Repete, porque o 5 não dá pra fatorar. Esses aqui, ó, que estão ao quadrado, sai de dentro do radical, que não está, fica dentro. E o 4, você repete, esse 5 que sai de dentro do radical, ele vai multiplicar o 4, então fica 4 vezes 5, raiz de 5. Mais, esse 3 que sai do radical, vai multiplicar esse 3, então vai ficar 3 vezes 3, raiz de 5, menos 30 raiz de 5. Aí eu vou multiplicar aqui, ó, 4 vezes 5 é 20, 20 raiz de 5, mais 3 vezes 3, 9, 9 raiz de 5, menos 30 raiz de 5. Os radicais são iguais? Então você só vai calcular os termos externos e depois repetir o radical. 20 mais 9, 29, 29 menos 30, menos 1. Menos 1, aí repete o raiz de 5. Então vai ficar o quê? Menos raiz de 5, certo? Na letra C. Na letra C, você vai fatorar o 54, fatora o 150 e o 24. Fatora eles, quando você fatora o 54, vai ficar o quê? 2 vezes 3, vezes 3 ao... Eita, 3 feio. 3 ao quadrado. Mais, esse raiz de 6 não dá pra fatorar, você só repete, raiz de 6, certo? Menos raiz de 150, fatorado, ele fica 2 vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Mais 2 raiz de 24, 24 fatorado, fica 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. Aí você vai fazer o quê? Você vai, do mesmo jeito, tirar esses que estão ao quadrado de dentro do radical. Tira eles. Esses que não estão ao quadrado, permanecem dentro do radical. Eu já posso logo multiplicar, logo direto, certo? Esse 3 sai. 2 vezes 3 é 6. Mais raiz de 6, repete. Esse 5 sai de dentro do radical, menos 5. Também posso multiplicar logo aqui, vai ficar raiz de 6. Esse 2 sai. Quando esse 2 sai, ele vai multiplicar com esse outro 2. 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar 4 raiz de... Esse, ó, 2 vezes 3, que é 6. Raiz de 6, certo? Agora, nós temos o quê? Radicais iguais. Nós vamos calcular apenas os termos externos dos radicais. 3 mais 1, 4. 4 menos 5, menos 1. Menos 1, mais 4, vai dar 3. Então, aqui vai ser 3. Aí, repete o radical, que é raiz de 6, certo? Quinta questão. Um terreno com forma triangular tem as medidas em metro, como indicado na figura. Qual é o perímetro desse terreno? Considere raiz de 7 igual a 2,65. Eu tenho o quê? Um terreno triangular, cujas medidas são 7 raiz de 28, 5 raiz de 112 e 3 raiz de 175. Então, você vai fazer o quê? Você vai calcular o perímetro desse terreno. O perímetro é o quê? O perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, você vai pegar e vai somar todos esses lados. Vai ficar o quê? Calculando o perímetro. Vai ficar 7 raiz de 28 mais 5 raiz de 112 mais 3 raiz de 175, certo? Quando você fatora o 128, vai ficar o quê? 7. Aí, o 128 fatorado é 2 ao quadrado vezes o 7, mais 5 raiz de 112. O 112 fatorado é 2 ao quadrado vezes o 7, mais o 3, 175 fatorado, é 5 ao quadrado vezes o 7, certo? Aí, do mesmo raciocínio da outra questão. Esses que estão ao quadrado, você tira de dentro do radical. O que não está ao quadrado, permanece dentro do radical. Como eu tenho já um termo aqui externo, esse que vai sair, ele vai multiplicar esse que está do lado de fora, certo? Então, eu vou fazer logo essa multiplicação direta, para a gente não perder muito tempo. Então, vai ficar, esse 2 sai de dentro do radical, fica 2 vezes 7, 14. Então, 14, esse 7 permanece dentro do radical, 14 raiz de 7. Mais, o que que sai do radical? Esse 2 e esse 2. Eles vão multiplicando, né? 2 vezes 2, que é 4. Multiplica com esse 5. 4 vezes 5, que é 20. 20 raiz de 7. Mais, do mesmo jeito, esse 5 sai de dentro do radical. Sai multiplicando com esse 3. 5 vezes 3, que é 15. 15 raiz de 7. 14 mais 20, 34. 34 mais 15 é 49. Então, aqui fica 49 raiz de 7. Só que aqui está dizendo, ó, considere raiz de 7 igual a 2,65. Então, vai ficar o quê? 49 vezes 2,65. Que isso aqui vai ser igual a 129,85. Certo? Página 48. Segunda questão. Dê o perímetro e a área da região retangular representada pela figura. Então, vamos lá. Primeiro, calcular o perímetro. O perímetro é o quê? É a soma de todas, todos os lados, certo? Para você calcular a soma de todos os lados, o que é que você vai fazer? Você observa aqui primeiro que é um retângulo. Nos retângulos, os lados paralelos, eles têm as mesmas medidas. Se têm as mesmas medidas, esse lado aqui é igual a esse. Esse lado aqui é igual a esse. Então, quando eu for calcular o perímetro, perímetro, vocês sabem que a gente representa por 2P. O perímetro vai ser o quê? 2 vezes o 19 raiz de 2, mais 2 vezes 15 raiz de 2, certo? Então, o perímetro vai ser igual... 2 vezes 19 é 38. 38 raiz de 2. Mais 2 vezes 15 é 30. 30 raiz de 2. Então, o perímetro vai ser o quê? 38 mais 30, 68 raiz de 2 centímetros. Esse é o perímetro. Mas ele também quer saber o quê? A área. A área é o quê? Para você calcular a área. A área de uma figura retangular é base vezes a altura, certo? Base vezes a altura. Então, a área vai ser o quê? Qual é a base? A base é 19 raiz de 2, vezes a altura, que é 15 raiz de 2. Então, nós temos aqui a área, 19 raiz de 2 vezes 15 raiz de 2. Então, você vai multiplicar. Eu vou multiplicar aqui, 19 vezes 15, que é 285. E multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Então, a área vai ser o quê? 285 vezes raiz de 2 ao quadrado. Vai ser o quê? Esse 2, vai embora com esse 2. Fica o quê? Somente o 2. Então, a área vai ser igual a 285 vezes 2, 570 centímetros ao quadrado. Certo? Terceira questão. A área de um trapézio é dada pela fórmula, tá aí a fórmula, em que B representa a medida da base maior, Bzinho, né, representa a medida da base menor, e H representa a medida da altura. Calcule a área do terreno representado pela figura, cujas medidas são dadas em metros. Então, olha aqui, eu tenho que 30 raiz de 5 é a base maior, 20 raiz de 5 à base menor e 10 raiz de 5 à altura. Então, vamos aqui, ó. A fórmula é o quê? É base maior, que é 30 raiz de 5, mais a base menor, que é 20 raiz de 5, vezes a altura, que é 10 raiz de 5. Isso aqui dividido por 2, certo? Então, a área vai ser o quê? Aqui eu tenho radicais iguais, então você vai somar aqui esses termos externos. 30 mais 20 é 50. Então, 50 raiz de 5, vezes 10 raiz de 5, dividido por 2. A área vai ser igual, 50, você pode, ó, você vai multiplicar esses termos externos e vai multiplicar os radicais. 50 vezes 10, 500. Raiz de 5, vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado, dividido por 2, certo? Você já pode, ó, dividir, ó, 500 dividido por 2. 500 dividido por 2 é quanto? 250. 250 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, que isso aqui vai ser 5. Então, a área vai ser o quê? 1.250. Como ele quer em metros? Metros ao quadrado. Vamos lá, página 49, quinta questão. Qual é a expressão que representa o resultado da multiplicação? 7 menos 5 raiz de 3, vezes 2 menos 8 raiz de 3. Aqui, você vai ter que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vamos lá. Vai ficar 7 vezes 2, que é 14. 7 vezes menos 8 raiz de 3, que isso aqui vai ser igual a menos 56 raiz de 3. Aí, você vai fazer agora com esse 5 raiz de 3. 5 raiz de 3, menos, ó, com mais vai dar menos, menos 5 vezes 2, 10, 10 raiz de 3. E aqui, menos 5 raiz de 3, com menos 8 raiz de 3. Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 8, 40. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, quadrado, certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar agora os termos semelhantes, não é? Você vai pegar os termos semelhantes. Esse 14, não tem nenhum semelhante ele agora. Esse menos 56 raiz de 3, com menos 10 raiz de 3. E a gente vai calcular isso aqui ainda. Então, repete 14. menos 56 raiz de 3, menos 10 raiz de 3, fica menos 56, menos 10, que vai ser menos 66. Aí, repete o raiz de 3. Mais 40 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, que vai ser 3. Aí, vai ficar o quê? 14 menos 66 raiz de 3, mais 40 vezes 3, que é 120. 14 mais 120, é 134. Menos 66 raiz de 3, certo? Sétima questão. Dê o resultado de cada uma das seguintes divisões. Gente, nesse caso aqui, você poderia fazer ela direto, certo? Então, olha aqui, na sétima, na letra A, eu tenho raiz de 15 dividido por raiz de 3. É o quê? 15 dividido por 3, 5. Então, vai ser raiz de 5. Na letra B, eu tenho raiz quarta de 21 dividido por raiz quarta de 7. Quanto é 21 dividido por 7? É 3. Então, você repete o radical, que é raiz quarta de 3. Na letra C, raiz de 162 dividido por raiz de 3. 162 dividido por 3 é 54, certo? 54 é o número que dá para fatorar. Quando você fatora, você encontra um 3 raiz de 6, certo? Na letra D, eu tenho 240, raiz de 240, dividido por raiz de 6. 240 dividido por 6 é quanto? É 40, raiz de 40. Raiz de 40, quando você fatora, fica 2 raiz de 10. Página 51, questão 4. São dados os números reais. x igual a 2 raiz de 10 e y igual a 10 raiz de 2. Qual é o valor da expressão? x ao quadrado, y ao quadrado. Então, você vai pegar esse x, que é 2 raiz de 10, e vai colocar ao quadrado. Então, vai ficar 2 raiz de 10 ao quadrado. Vezes o y ao quadrado. O y é 10 raiz de 2. Então, vai ficar 10 raiz de 2 ao quadrado. Esse expoente é tanto do 2 quanto do raiz de 10. Então, vai ficar 2 ao quadrado, vezes raiz de 10 ao quadrado. Vezes, do mesmo jeito, esse expoente 2 é expoente tanto do 10 quanto do raiz de 2. 10 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4 vezes raiz quadrada de 10 ao quadrado. Vai ser 10. Vezes 10 ao quadrado. 100. Isso mesmo. Raiz de 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 vezes 10, vezes 100, vezes 2, que isso aqui vai ser igual a 8.000. Ok? Vamos agora para a atividade 30, sobre semelhança de triângulos. Página 166, primeira questão. Em cada item, você encontra um par de triângulos. Responda de acordo com as indicações feitas se os pares de triângulos são ou não semelhantes. Certo? Como é que a gente vai identificar se eles são ou não semelhantes? Se eu tiver ângulos congruentes. Se todos os ângulos aqui forem congruentes, então, significa que eles são semelhantes. Então, vamos lá aqui para a letra A. Eu tenho esse primeiro triângulo. 30, 90 e esse ângulo aqui, que eu não sei qual é ele. Mas 30 mais 90 é 120, não é? Esse ângulo aqui, consequentemente, vai ser quanto? Como é 160, a soma dos ângulos internos do triângulo. 180, desculpa. Então, aqui vai ser 60 graus. Aqui eu tenho 90 mais 45, ó. Aqui já, ó, se deu 60 e aqui tem 45, aqui não tem nenhum ângulo de 45 graus. Tem de 90 e tem 90. Mas tem 45 graus aqui? Não. Então, aqui eu já digo que não são semelhantes. Na letra B, eu tenho o ângulo aqui de 90 graus, o ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, se eu tenho dois ângulos já aqui congruentes, consequentemente, esse terceiro ângulo também é congruente. Então, aqui nesse caso, eu tenho dois triângulos semelhantes. Na letra C, eu tenho que esse ângulo aqui é 110, esse é 30. 110 mais, desculpa, 110 mais 30 é 140. Para 180, faltam quanto? 40 graus. Aqui eu tenho 110 e 40. 110 mais 40 é 150. Para 180, falta 30 graus. Eu tenho que todos os ângulos aqui, eles são congruentes. Se os ângulos são congruentes, então eu digo que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Certo? Página 167, segunda questão. Quais as condições que lhe permitem afirmar que os triângulos abaixo são semelhantes? Vamos lá, vamos analisar. Eu tenho esse ângulo de 90 graus e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 50 graus e aqui eu tenho um ângulo de 50 graus. Dois ângulos congruentes, eu já consigo afirmar que esses triângulos, eles são semelhantes. Porque o terceiro ângulo, com certeza, vai ser também congruente. Então, o que eu posso afirmar? Como é que eu posso concluir aqui? Qual é a condição aqui que me faz permitir afirmar que eles são semelhantes? Que o ângulo B, que o ângulo B, ele é congruente ao ângulo E. E o ângulo C, ele é congruente ao ângulo D. Se eu tenho dois ângulos congruentes, então eu já posso afirmar que eles são semelhantes. Terceira questão. As indicações feitas nos triângulos abaixo nos permitem afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP. Aqui eu já estou afirmando que eles são semelhantes. Qual é a relação de igualdade que podemos escrever entre as medidas XYZ? Então, eu já estou afirmando que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes, eles são... correspondentes, né? Eles são semelhantes, certo? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer com os lados correspondentes? Existe uma proporção entre eles. Eles são proporcionais. Então, significa... Aí, vamos analisar. Esse lado X aqui, ó... Ele vai ser proporcional ao lado Z. Por quê? Você vai analisar aqui o ângulo, ó... 90 graus e esse ângulo aqui, ó... Certo? Estão, ó... Estão, ó... No mesmo lado. Nos lados correspondentes. Estão no mesmo lado correspondente. Então, X está para Z. Qual é o lado correspondente ao de Y? É o X. Observe aqui os ângulos, ó... Significa aqui, ó... Que X está para Z, assim como o Y está para X. Aí, você faz aqui, ó... O meio pelos extremos. O meio pelos extremos. X vezes X. X ao quadrado. Igual Y vezes Z. Y, Z. Quarta questão. Observando a figura, notamos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AED. Então, ó... O triângulo ABC é semelhante ao triângulo AED, certo? Esse triângulo aqui. Sendo que A é comum e C é congruente a D. Esse ângulo A é o comum entre esses dois triângulos. E C e D são ângulos congruentes. Qual é o valor de X em função de AB? Então, vamos analisar o quê, ó... Esse lado aqui, ó... Esse lado aqui do triângulo maior, X mais A, ele é correspondente a esse lado aqui, ó... Do triângulo menor. Então, X mais A está para A. Esse lado aqui, ó... B mais 1... Ele é correspondente ao lado... Esse lado aqui, que é 1. Então, X mais A está para A. Assim como B mais 1 está para 1. Aí, você faz o meio pelos extremos. Como ele quer em função de X, você vai deixar o X mais A aqui primeiro. X mais A vezes 1 é X mais A. Igual... Aqui, ó... Como é 1 elemento neutro, você só repete o número. Aqui, ó... O A está multiplicando o B e o 1. Então, vai ficar A vezes B... AB... Mais A vezes 1, que é A. Então, X vai ser igual a AB mais A. E esse A que está positivo, ele vai negativo. Então, X vai ser igual a A menos A é zero. Então, X vai ser igual a AB. Quinta questão. Calcule a altura H de um prédio que lança uma sombra de 19,2 metros no mesmo instante que uma árvore. De 8,4 metros lança uma sombra de 5,6. Então, vamos lá. Eu tenho um prédio de altura H. Ele vai lançar uma sombra. Ele vai lançar uma sombra. Ó, a altura do prédio H. Então, bem aqui, ó... Quando forma com chão, forma um ângulo de 90 graus, certo? Ele forma com o chão... Forma uma sombra de 19,2 metros. Assim como eu tenho uma árvore, a árvore, ela tem uma altura de 8,4 metros. E forma uma sombra de 5,6 metros. E aqui eu formo também um ângulo de 90 graus. Aqui eu vou ter triângulos semelhantes, certo? Triângulos semelhantes. E aí, se eles são semelhantes, vocês vão observar a relação aqui, ó... Entre os lados correspondentes. Que é o quê, ó... H está para 8,4. Assim como 19,2 está para 5,6. Opa, desculpa, não estava mostrando. Então, H está para 8,4. Assim como 19,2 está para 5,6. Faz o meio pelos extremos. Vai ficar o quê? H vezes 5,6. 5,6 H. 8,4 vezes 19,2. 161,28. Então, H vai ser igual a 161,28. Dividido por 5,6. H vai ser igual a 161,28. Dividido por 5,6. 28,8 metros. Essa é a altura da árvore. E aqui eu encerro a correção dessas atividades. Ela foi um pouquinho extensa, até porque o assunto de operações é extenso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiveram durante essa correção, vocês podem chegar para mim, podem perguntar, não fiquem com dúvidas. E eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. E aí E aí E aí Obrigado.